Fala galera, beleza? Muito bom estar com vocês de novo aqui para mais um vídeo de receita aqui no canal Showtime Sejam muito bem-vindos e hoje eu trouxe uma receita de uma caipiríssima, não é caipirinha, não é caipivó, caipiríssima Para quem acompanha o canal sabe, caipiríssima é feita de rum, isso exatamente E hoje a gente trouxe uma caipiríssima de maracujá, um rum de coco, olha isso Será que tem como dar errado? Não, não tem né? Então vamos lá para a receita, mas depois da vinheta É isso aí galera, e para a nossa receita o que a gente vai precisar? A gente vai precisar do nosso copo mandel, o copo de caipirinha, como você preferir chamar Vamos precisar de açúcar, de maracujá, meio limão e rum de coco, esse é o nosso ingrediente principal E gelo também gente, gelo, não tão menos importante Para começar o que a gente faz? Primeiro gelo, não mentira E para começar a nossa receita, o que a gente vai colocar primeiro? O maracujá O maracujá, como a gente deixa aqui muito mais fácil para a gente pegar durante a noite, que a gente trabalha e tal Ele já está aqui nesse pote, mas para uma caipiríssima você vai usar um maracujá só Só um maracujá, não vai usar mais do que isso É o suficiente um maracujá, então eu vou colocar mais ou menos aqui a quantidade que vem dentro de um maracujá Ok, tá bom Beleza? Então tem o maracujá, o que a gente vai usar? A gente vai usar agora o açúcar O açúcar, na receita ao pé da letra, seriam duas colheres Mas nessa eu vou usar só uma, por quê? Porque o nosso rum já é doce, já é muito doce gente Então a gente vai usar só uma colher de açúcar Uma bailarinha Isso, coloca uma Essa caipirinha, ela não precisa você macerar, porque não tem condições, né? Você vai lá no maracujá, só dá uma mexidinha Beleza O que a gente vai pôr agora? Vamos pôr o limão O limão, esse limão ele vai dar uma quebrada nesse doce aí Porque realmente fica muito doce Se você não colocar o limão vai ficar bem enjoativo Então a gente coloca o limão pra dar uma quebrada E ficar mais gostosa, mais saborosa a sua caipiríssima Tá? Dá uma outra mexidinha Beleza! E agora, gelo Completa de gelo Completo Completo o copo de gelo Isso Muito bem E agora a gente vai pra Pro nosso espírito Pra nossa bebida principal O rum de coco A gente vai colocar 60 ml de rum Isso, 60 60, ó Aqui tem 50 Dá mais um splashzinho 60 Prontinho Agora é só mexer E uma dica, gente Uma dica não Só uma lembrança Não, não tem lembrança também não Vai deixar tudo verbo Vai deixar tela azul na minha cara de novo, né? Só uma adêmito Essa caipirinha é muito boa, cara É muito, muito boa mesmo Principalmente as mulheres gostam muito dela Muito Então, se você fizer isso aí Na sua festa de aniversário De casamento Sei lá Você quer fazer só pra você Você vai fazer Se alguém tomar Não deixa ninguém tomar Porque se alguém tomar Você vai trabalhar a noite inteira Você vai de convidado E vai trabalhar lá Porque ela é muito boa Coloca o limãozinho aí E acabou Só O nosso Canudinho É Biodegradável E já era Tá prontinha A sua caipiríssima De maracujá Com rum de coco E é isso aí, galera Nossa caipiríssima De rum de coco Uma caipiríssima Que vai fazer história Aonde você for e fizer ela Pra galera A galera vai curtir muito Vai gostar demais Beleza? Se você gostou desse vídeo aí Comenta aí embaixo Manda receitas novas Sei lá De alguma coisa Que você De alguma caipirinha Caipiríssima Carpe, tequila Alguma coisa que você queira Que a gente ensine aqui Deixa aí seu comentário Se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa o sininho Dá uma curtida Pra ajudar a gente E Valeu, gente! Tchau 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 Tchau